O jornal O Estado de São Paulo publicou nesta semana uma reportagem que mostra a lista dos funcionários mais bem pagos no poder executivo brasileiro. O número 1 do ranking é o embaixador do Brasil em Tóquio, Otávio Henrique Dias Garcia. De acordo com o Portal da Transparência, de janeiro a novembro de 2023, Garcia acumulou ganhos superiores a 1 milhão e 100 mil reais. A lista inclui outros 11 embaixadores com remuneração anual acima de 1 milhão. Uma das justificativas é o recebimento em dólar americano e um poupudo auxílio moradia. A essas vantagens somam-se ainda auxílio mudança, auxílio creche, adicional de qualificação para estudos e algo muito curioso, mesmo ganhando este alto salário, o embaixador paga apenas 9% de imposto de renda. Tornar-se embaixador significa alcançar o posto de representante máximo, representante oficial no exterior. Sem dúvida, é uma das carreiras mais desafiadoras no setor público e o último degrau na escala da diplomacia. Para ser diplomata, não é necessário ter um curso superior específico, mas é indispensável ser aprovado no concurso de admissão à carreira de diplomata, um dos mais concorridos no Brasil. Além da fluência em pelo menos quatro idiomas, português, inglês, francês e espanhol, ter um estudo permanente, um profundo conhecimento em política externa e experiência internacional acumulada de no mínimo 20 anos, o candidato ao embaixador precisa desenvolver um estratégico relacionamento com o poder. Afinal, sua indicação para o cargo com patente de ministro de primeira classe depende do presidente da república e da consequente aprovação do Senado. Isso mesmo, é uma indicação. A seleção, portanto, obedece a critérios que vão além das questões técnicas. Atualmente, o Brasil tem 196 embaixadas em todo o mundo, algumas muito cobiçadas e objeto de grande disputa. Entre elas, Paris, Londres, Roma, Tóquio e Washington. Subordinadas ao Ministério das Relações Exteriores, essas embaixadas contribuem para que o Brasil gaste por ano mais de 4 bilhões de reais em custos com estrutura e pessoal. Aqui, algumas questões para você pensar e formular a sua opinião na hora de conversar com as pessoas. Em um país com 90% da população ganhando menos de 3 mil reais, é justo o embaixador receber quase 30 vezes mais? Outra pergunta, os gastos produzidos por essas embaixadas representam retornos compatíveis? Você está satisfeito com o nível de informação prestado pelo governo sobre o efetivo trabalho das embaixadas brasileiras? Outra, você concorda que a escolha de um embaixador seja uma atribuição do presidente da república? Na minha opinião, as embaixadas brasileiras são fundamentais para o desenvolvimento e para a soberania nacional, mas precisam mostrar resultados efetivos e não serem apenas filiais do espírito palaciano de Brasília. Pior que isso, a pasta de relações exteriores, também conhecida como Itamaraty, deveria ser um órgão independente acima de interesses partidários e corporativos. Mas, especialmente em governos de esquerda, o Itamaraty vira reduto de política de governo e não política de Estado. Faz uma visitinha ali ao site do Ministério das Relações Exteriores e vai conferir as notícias. Você não vai encontrar nada importante sobre acordos que vão gerar ganhos concretos para o Brasil, nada relevante sobre desenvolvimento tecnológico, meritocracia, produtividade, inovação e outros assuntos que significam progresso. O pouco noticiado no site são iniciativas do governo passado. Da atual gestão, você encontra, por exemplo, o relançamento de uma revistinha aparentemente dedicada a propaganda ideológica e muitos, muitos discursos com ataques a adversários políticos. Como disse, as embaixadas são extremamente importantes para a imagem, para o relacionamento e para a influência brasileira no mundo exterior. Não podem, portanto, ser mais um braço da pesada e ineficiente burocracia governamental. Afinal, os embaixadores merecem ganhar mais de um milhão de reais por ano? Qual é a sua opinião? Um abraço e até a próxima!